Boa noite a todos, o pessoal aqui da Segunda Aliança. Eu sou o Fred, sou do PT e meu número é 13012. Venho aqui hoje pedir a confiança do voto de todos vocês, para que eu possa, sendo eleito, voltar em todos esses bairros, né? Junto com o Chicão e com a Zezé, a quem eu também vou confiar o meu voto, para poder então trabalhar por todos. É isso, meu nome é Fred, sou do PT e meu número é 13012. E lembre-se, quem sabe faz a hora, não espera acontecer.